Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Poké Radar, continuando a trazer os decks aí de Forças Temporais, essa coleção maravilhosa que vai mudar bastante a forma que a gente joga Pokémon TCG. O deck escolhido de hoje foi o Future Box, na verdade Future Hands, que não chega a ser um deck box, assim, com vários Pokémon diferentes, mas a verdade é que eu queria trazer o Future Box e é um deck que até agora não consegui encontrar uma lista convincente, então vamos trazer esse deck aqui que eu sei que muita gente quer ver. Vamos jogar essa lista na tela, tá aí, quem quiser tirar o print, tire o print, quem quiser acessar o link do deck builder do Limitless, tá aí na descrição, quem só quiser copiar a lista e importar dentro do live, também tá na descrição várias opções pra vocês poderem aproveitar aí os decks que eu trago aqui no canal. Mas vamos explicar, eu quero começar falando dos Chifres Ferreus X, porque é ele que faz esse deck ser possível, um Pokémon básico, com 220 de vida, do tipo psíquico, futurista, que tem uma habilidade muito, muito forte, Comando de Cobalto. Os ataques dos seus Pokémon futuristas, exceto Chifres Ferreus, tá, então ele não aumenta o próprio ataque, causam 20 de dano a mais ao Pokémon ativo do seu oponente, antes de aplicar a fraqueza e resistência. Então isso aqui vai aumentar muito o dano que os nossos Pokémon causam, se a gente tiver 4 dele em campo vai aumentar 80, é bem absurdo essa habilidade, mas o seu ataque também não é de se jogar fora. Uma energia psíquica dos incolores, você causa 50 de dano a 2 Pokémon do seu oponente, ignorando todos os efeitos no Pokémon do seu adversário, inclusive fraqueza e resistência. O que isso quer dizer? Se ele tiver imune a dano de Pokémon X, ele vai tomar dano dele. Se ele estiver no banco e tiver um Manaf, ele vai tomar dano, o próprio Manaf toma dano desse ataque. Então pode ser bem interessante, ele tem fraqueza o tipo noturno, que é o maior problema dessa carta aqui na minha opinião, resistência lutador e 2 de custo de recuo. A gente vai combinar ele aqui com o Mãos Férreas X, você já conhece o famoso Iron Hands aí, básico, 230 de vida, também futurista, do tipo elétrico. Seu primeiro ataque nesse deck aqui é relevante, tá, duas energias elétricas, uma incolor causa 160 de dano, então como a gente consegue aumentar até 100, ele pode chegar a 260. 240 já é legal, tá, é o tanto que a gente meio que talvez vai querer alcançar com esse ataque em algum momento, mas o mais legal é o seu segundo ataque, uma elétrica, três incolores, 120 de dano. Se o Pokémon ativo do seu oponente for nocauteado por esse ataque, você compra um prêmio extra. Cara, a gente pode aumentar muito esse dano, até 220. Cara, é muito insano 220 comprando um prêmio a mais. Então toda a nossa estratégia vai ser em volta dessa combinação. Iron Crown ou Chifres Férreos? E Mãos Férreas ou Iron Hands. Pra que é do tipo lutador e 4 de recuo, que também é bem importante pra essa carta aqui. Pra fazer isso tudo funcionar, a gente vai com o Miraidon, Pokémon básico do tipo dragão futurista também, 110 de vida. Aceleração máxima é o nome do seu ataque, que por uma energia incolor causa 40 de dano, você procura por até duas energias básicas no seu baralho e liga os seus Pokémon futuristas como desejar. Em seguida, embaralha o seu baralho. Então é assim que a gente vai colocar a energia nos nossos Iron Hands, possivelmente até no próprio Miraidon contra deck de mil ou de controle, né? Mil de milacarta, não de mil Pokémon. É bem confuso. Pode ser que ele seja um bom atacante com o segundo ataque. Duas elétricas e uma psíquica, 160 de dano. Ampliado pelo Iron Crown aí, pode chegar em danos bem absurdos. E nessas partidas ele pode ser bem forte. Pra queza? Não tem resistência, não tem. E dois de recuo. Nosso último Pokémon vai ser o pacote férreo, também um Pokémon futurista, também básico, né? Todos os Pokémon futuristas são, basicamente. Do tipo água e 100 de vida e tá aqui só por causa da sua habilidade. Ultra soprador. Quando esse Pokémon tá no seu banco, você pode descartar ele e forçar o seu oponente a trocar o Pokémon ativo por um do banco. Isso aqui, principalmente no começo do jogo, pode ser muito forte. Quando o seu oponente vai tentar ali esconder algum Pokémonzinho quieto no banco, você pode forçar ele e atrasar esse Pokémon pra frente pra causar um nocaute mais importante ali. Às vezes com o Miraydon em cima, por exemplo, de um Charmander, um PJ, uma Confence, o Lost Box começou mal, um Trigbacks, Bidoof, qualquer coisa. É pra isso que essa carta tá aqui. Pra queza do tipo elétrico, um de recuo. Esse um de recuo é bom, né? Não tem muito custo de recuo, mas basicamente é um Pokémon habilidade. Treinadores, apoiadores aqui. Vamos com quatro Arvin. Procura um item e uma ferramenta. Tanto itens quanto ferramentas são muito importantes nesse baralho aqui. Então vai ser meio que o nosso principal apoiador. Duas Kiseira pra gente ter uma oportunidade de voltar no jogo depois que o nosso oponente comprou muitos prêmios, dar uma atrapalhada nele. Se a gente começou meio lento. Ou no começo a gente tem uma forma de comprar bastante carta. Ordem da Chefia nós vamos com apenas uma pra dar algo ali no Pokémon do oponente. Porque a gente tem outras formas de usar, tá? Esse efeito de Gust que a gente chama é muito forte, mas nesse deck aqui a gente tem outras formas. Por isso que apenas uma Ordem da Chefia. Já que a gente vai querer usar muita Professora e muito Arvin. Falando na Professora, pesquisa de Professora. Descarte a mão e cumpre 7. O apoiador mais quebrado que existe sempre, assim, cara. É muito forte esse efeito pra gente correr o deck. Conseguir montar a nossa mesa o mais rápido possível. Ou achar os nossos recursos ali no final do jogo. Pra busca de Pokémon vamos com o radar tecnológico. Descarte uma carta da mão e procura 2 Pokémon futurista no baralho. Coloca na mão. É um passe de batalha VIP. Apenas pra Pokémon futurista. Como a gente só tem Pokémon futurista. Essa carta é muito quebrada. E 2 bolaninho. Só pra dar um apoio ali. Só pra ter mais opção de procurar base. É um extra, né? É pra gente ter 6 formas de procurar base. Ao invés de 4. Se a gente pudesse usar 3 do radar, a gente provavelmente usaria. 4 gerador de eletricidade. Gerador elétrico, na verdade. Pra poder acelerar a energia aí nos nossos mãos ferras. Nos nossos Iron Hands. Pra não ficar contando apenas com o Miraydon. 2 pegador de contra-ataque. Pra ser a ordem da chefia ali em forma de item. Quando a gente estiver perdendo o jogo. A gente deve sair perdendo em algum momento. Não necessariamente sair perdendo. Mas a gente deve passar atrás ali em algum momento. E o pegador de contra-ataque vai ajudar muito. Já que assim, é normal pra gente sair atrás. Porque a gente vai dar nocaute em 2 ataques em muita coisa. Então em algum momento a gente vai estar atrás. E a gente vai compensar isso. Comprando prêmios extras com o Iron Hands. Nossa, esse spec vai ser o pegador superior. Basicamente, puxa um Pokémon do banco do oponente pra frente. E você troca o seu ativo por um do banco. Muito forte por ser um item. Muito mesmo. Então como eu disse, o efeito de Gust. Que é esse efeito que a gente chama de trazer um Pokémon do banco pra frente. É muito importante pra esse baralho. Mas a gente quer fazer isso mais em forma de item. Pra gente poder usar os nossos outros apoiadores. E não ficar muito preso à ordem da chefia. 3 Pokégear 3.0. Pra ajudar a gente a achar os nossos apoiadores. Nenhum dos nossos Pokémon compra a carta. A gente não tem Bibarel, não tem Kirlia. Não tem nem o 1000x. Que eu acho que pode encaixar sim nesse deck. Mas eu particularmente não consegui pelo que eu testei. Parece que qualquer carta que eu tiro aqui faz muita falta. Então o Pokégear ajuda a gente. Olhando a set do topo e pegando um apoiador. Estádio nós vamos apenas com uma loja da cidade. Pra gente poder achar as nossas ferramentas um pouco mais fácil. E às vezes quebrar um estádio chato ali. Que o nosso oponente pode usar. Esse é o meta que não tem muitos estádios. Então é importante às vezes você usar um, dois ali. Só pra não deixar o seu oponente usar o que ele quiser o tempo todo. Então é meio que pra isso que entra a loja da cidade aqui. Pra gente poder quebrar um estádiozinho ali de vez em quando. Ferramentas. O bastão pesado é excepcional pra esse baralho aqui. Quando essa carta estiver ligada a um Pokémon que tem exatamente 4 de recuo. E esse Pokémon estiver no campo ativo. Por nocauteado por dano de ataque do seu oponente. Você move até 3 energias básicas daquele Pokémon. Pros seus Pokémon do banco como desejar. Então o primeiro Iron Hands que a gente montar. A gente quer montar com o bastão pesado. Pra que quando ele for nocauteado. As energias dele sejam reaproveitadas pelos nossos outros Pokémon. A gente vai com dois pra não cair nos prêmios. Mais isso tá. Porque realmente o que a gente quer. É o primeiro Iron Hands com o bastão pesado. Pra reaproveitar essas energias. Isso dando certo. A nossa estratégia deve funcionar. A fraqueza desse deck é justamente se a gente precisar bater com o Iron Hands no começo do jogo. E ele não tiver com o bastão pesado. Ou se o bastão for removido. E como não poderia ser diferente. 4 cápsulas de energética. Eu não consigo falar esse nome. Cápsula energética de melhoria futurista. Pra dar 0 de recuo aí pra todos os nossos Pokémon. E ainda aumentar o dano deles. O dano que ele causa em 20. É assim que a gente chega nos 100 de mais tá. Tem mais de dano. 80 dos 4 Iron Crown. E 20 da cápsula energética. Que deve estar ligado aí nos nossos atacantes em algum momento. Energia serão 12 elétricas básicas. Principalmente pra fazer os geradores funcionarem ali com o nosso Iron Hands. Uma psíquica. Pra gente ter a opção de atacar com o Mirai. Então como eu disse na partida contra controle. Isso pode ser muito importante. Ou pra ter a opção também de atacar com o Iron Crown. Que não é tão comum assim. Mas ter a opção nunca é demais. Vale a pena ter uma energia psíquica aqui. E a gente finaliza com duas energias presentes. A gente é ela que vai fornecer aí uma energia no color. E se o Pokémon ligado com ela for nocauteado por dano de ataque. A gente compra até ter 7 cartas na mão. A gente vê aqui. Que a gente depende muito da energia presente em algum momento. Pra poder encher a nossa mão. Já que a gente não tem muita compra né. E a gente depende muito do bastão. Então assim. Se a gente for nocauteado por algo que não seja dano. Então o Veastro da Giratina. Ou o ataque do Rorymoon principalmente. Vai ser bem problemático pra nós. Pra mim essa é a maior fraqueza desse deck. Quando o cara consegue nocautear a gente. Ignorando ou a energia presente. Ou o bastão. Ou até os dois ao mesmo tempo. A gente fica numa situação complicada. Mas vamos torcer pra isso não acontecer aqui na gameplay de hoje. Porque quando isso não acontece. É um deck bizarramente forte. Bora pro teste. Primeira partida encontrada. Começamos bem. Pelo fato de que o Copo. Pude escolher ser o segundo jogador. Mas começamos com uma mão. Bem mediana. Assim. Tá não. É uma boa mão tá. A gente só não tem continuidade depois. Mas a gente consegue usar ali a cápsula pra recuar o nosso pacote. Muito estranho falar essa frase. E o Arvin pra achar pelo menos aí dois Pokémon. Já ter energia presente pra atacar e tudo mais. Deve ser muito legal. Se esse cara passar com o Bidoof na frente ele perdeu. Vai fazer outra bola ali. Cara. Ele tem que fazer um Popping. Porque vamos supor. O que eu acredito que ele possa querer fazer aqui. Ou ele vai fazer um Frigbex. Pra tentar fazer ali o Bex Calibur no próximo turno. Ou ele vai querer fazer um Chienpau. Que não é tão frágil assim. De qualquer forma. Se ele fizer só um Pokémon. Ou até só dois Pokémon no banco. E subir o Chienpau né. O banco dele ficar Bidoof e Frigbex. O pacote férreo vai ser magnífico. Pra gente nocautear ou Bidoof ou Frigbex. Enfim. Ele não foi pelo caminho que eu tava falando. Eu odeio quando isso acontece. Ele vai apostar que ele vai conseguir encontrar aí o Poffing. Ou dois básicos tá. Beleza. Então nesse caso se ele não recuar o Bidoof. É o Bidoof mesmo que eu quero nocautear. Isso é magnífico. Vamos de Arven. Espera achar o radar. Meu pegador tá aqui. Falta um Countercatcher. Meus Pokémon. Estão todos aqui né. É 4, 4, 1. Não. Não tem o Miraidon. Isso complica a minha vida num nível rapaziada. Eu não tenho Miraidon. Cara então eu acho que eu vou pra uma play diferente hein. Os dois Miraidons estão no prêmio. Complica muito. Vamos tentar fazer isso aqui então. Cara é muito arriscado tá. Mas se a gente acertar duas energias a gente vai ser muito recompensado. Boa. Boa. Não é o ideal. Volto a repetir. Mas. Fazer o que? É um deck feito pra colocar pressão. Vamos colocar pressão. É bem difícil ele nocautear a gente sem ter Draw Power e só com 3 cartas na mão tá. Por isso que eu optei por esse caminho aqui. Ele não tem como comprar cartas com o Bibarel. Só com o Greninja. E ele tem pouquíssima carta na mão. Então assim. Eu duvido que ele vai conseguir Candy. Excalibur. Energia o suficiente pra nocautear. Ximpal e tudo mais. Vamos torcer pra que ele não consiga né. Acho que a única chance dele conseguir fazer isso na verdade é uma Quiceira que traga tudo pra ele. Deu muita sorte de conseguir fazer o Iron Handstyle. Eu quis arriscar. Mas foi sorte. A gente tinha bastante energia no deck né. Querida. E aí você vai pegar já Handbacks. Ou você vai tipo com o Luka. Não. Ou se Rarishin. Ó ó. O Homem tá esperto. Boa mina né. Não dá pra saber. Mas com 2 cartas no deck. Ah tá. Pô nossa vantagem aqui é meio absurda. Eu vou descartar essa aqui porque nós vamos sair muito na frente. Eu vou pegar um Hands e um Crown. Crown pra já começar a aumentar o nosso dano e o Hands. Por uma questão de ter pra quem mover as energias se o Monserras for nocauteado. Beleza. Erramos o Puggear. Tamo bem dependentes agora. E vamos tirar a última opção que ele tem de Draw. Comprando 2 prêmios ainda. Perfeito. Agora os Mirai don't vem. Nossa. Veio com uma pesquisa ainda. Coisa linda. Nas lives eu falei que esse deck é meio meme. E eu realmente acho tá. Porque por exemplo. Se for um Shin Paul. Que usa o Aspirador Perdido. Só dele tirar esse batom. Batão não. É bastão cara. É que é batom indo. Nossa. Que horrível cara. Eu preciso. Acostumar. Bastão. Só dele conseguir tirar esse bastão. Ele já ferraria muito a gente tá. Então eu acho que se esse deck aqui virar meta. Todo deck vai começar a usar Lost Vacuum. E aí a gente tá meio ferrado. A gente não. Porque eu não pretendo continuar jogando com esse deck. Como meu principal deck. Mas vocês entenderam. Esse deck tá bastante ferrado. Poffing de colega. Então ele vai começar a armar. Não vai. Existiu. Quanto o Biduf tava a prize. Máquina. Mais uma gameplay aqui de Forças Temporais. Que vamos ter três partidas. Porque assim. Vale a pena manter essa aqui. O deck. Conseguiu. Sair de uma situação. Tenebrosa. Que é ter os dois Miraiodon prize ali. Então acho que compensa mostrar pra vocês. O pouco da versatilidade que esse baralho tem. Bora pra próxima. Segunda partida encontrada. E a mão aqui tá delicinha. Viu. Se os Miraiodon estiverem no deck. A mão tá maravilhosa. Teremos o segundo jogador. E temos um Greninja na frente. Será que é. Repeteco? Repeteco? Não. Scissor. Godengor. Ou Scissor X. Godengor, né? A gente consegue chegar no dano se os quatro Chifrudos estiverem no deck. Pô. Mas o cara não conseguiu achar o Pock. Me nem vai ficar triste. Pô. Eu vou nocautear esse Game Goal, cara. Eu vou começar de Poké Parada. Ah, descartei meu pacote. Nossa, que triste. Tá. É que pra usar o pacote eu ia precisar fazer uma play que nem é tão boa, tá ligado? Então, foi meio que o destino olhando pra mim e falando, cara, faz o certo. Vamos descartar a energia elétrica, que a gente deve ter bastante deck ainda. E vamos pegar esses dois aqui. Gifte, aqui pra recuar, aqui pra ficar tranquilinho. Não vamos causar tanto dano assim. Se a gente tivesse o pacote, a gente conseguiria nocautear o Game Goal. Mas, por que eu usei o Poké Stop antes, tá gente? Mesmo correndo o risco de descartar ali o pacote ferro ou alguma outra carta importante. Porque eu queria ter mais chance de acertar outro radar. Porque com outro radar, minha mesa poderia ser Iron Crown, Mãos Férreas, Iron Crown, Mãos Férreas, pacote? Não, eu ia ter um básico a mais só. Dois. É dois. É, eu poderia ter colocado outro Mãos Férreas e o pacote. E aí eu nocautearia. E se eu faço só Miraydon e pacote, que poderia ser interessante, eu não ia ter em quem acelerar as minhas energias. Acho que esse é o ponto que eu tô tentando explicar pra vocês. Se eu fizesse só o Miraydon ali e o pacote atrás, beleza, eu conseguiria o nocaute no Game Goal. Mas o quanto isso seria útil pra mim? Eu realmente não acho que... Cara, é muito opressor o fato de, tipo assim, o Miraydon tá com a Gift e o Mãos Férreas tá com o bastão, tá ligado? Porque qualquer coisa que ele nocauteia é meio que ruim pra ele. Mãos Férreas não é ruim, né? Porque meio que mantém as energias em campo, mas vocês entenderam. Eu gostaria muito nesse turno de ter a possibilidade de bater naquele Golden Goal. Prime Catch, uma Ordem da Chirpia. Seria bem legal. Porque é interessante tentar deixar ele numa range que ele seja nocauteado pelo segundo ataque, com a gente comprando um prêmio a mais. Inclusive eu posso testar aqui nessa gameplay, porque falaram que o Iron Ring está bugado. Quando você tem quatro energias nele e você usa o primeiro ataque, ele compra um prêmio a mais. Será que a gente consegue testar isso hoje? Vamos ver. Fala pesada. Pô, essa altura ele já... É, como eu falei, ele já deve saber que tem coisa no prêmio, né? Energia d'água. O palquinha foi embora, né? Quer achar de novo? Pô, mas a energia d'água num bicho que deve ser nocauteado é meio complicado, né? Eu vou abrir de parada. Eu realmente quero uma Neste Ball, alguma coisa assim. Nossa! Punidíssimo! Muito punido. Que isso, amigo? Nossa! Essa punição foi... Violenta! Vamos bater aqui 80. E aí eu acho que eu ligo... Uma aqui... E uma aqui. E se ele nocauteia aqui... Eu compro carta. Se ele nocauteia aqui, as energias vêm pra cá. Se ele nocauteia aqui... Ok, né? Não é o fim do mundo. Aí, temos uma energia. Legal. Agora a porradaria começa. Counter Catcher. Pegar a sagacidade de colocar as energias expitadas. E se ele não tirar o nosso bastão, a gente tá bem tranquilo de saber que essas energias vão todas continuar. Como que eu equilibro isso agora? Ele usou um contra-ataque. Tá. Ainda deve ter o Private Catcher. Comprei um, eu posso comprar três nesse, dois no outro. Ah, ele vai pra quatro. Pro próximo ele vai pra dois. Eu vou precisar nocautear um... Difícil, hein? Tipo assim... Eu posso nocautear ele com o primeiro ataque. Possivelmente. Eu só não sei se meus quatro Iron Crown estão no deck. Mas aí, eu não tenho atacante pra continuar. Precisava do batom aqui. O batom... Batom não! Bastão. Fica no Miraydon. Ou eu posso, tipo, bater o de Miraydon pra dar uma maciada e depois finalizar com o segundo ataque. Vamos ver. Vamos ver as possibilidades. Gerador. Gerador pode ser bom. Vou abrir aqui. Quatro tão. Então. O gerador não me decepcione, irmão. Ah, errei. Calma lá. Como que eu chego em 260? Vou aumentar 100. Três são... Nossa, errei. Errei e fui moleque. Errei e fui moleque. Tá, é um sinal do destino que eu tenho que bater de Miraydon, né? É um sinal. Vamos considerar como um sinal? Vamos. Vamos. Porque é o Miraydon. Finalizo com o Mãos. Compro três. Depois eu só preciso finalizar o outro com o Mãos e ganhar o jogo. Eu só preciso que ele não... Mas ele vai comprar tanta carta, bicho. Ele vai dar alvo no meu... No meu Mãos. Ele vai muito dar alvo no meu Mãos com quatro energias. É. Se ele tiver o Prime Catcher no deck, ele vai. Não tem porquê ele não ter o Prime Catcher, né? Mas, pô... Ele colocou... Ele poderia colocar dois itens e garantir com a Poké parada, não? Isso me complica no nível, bicho. Complica muito. Por que eu não consigo nocautear esse bicho agora? Quanto que isso aqui tá causando? Mas não chega a 180 nunca. Esse aqui tá aumentando 80, só não tá nocauteando. Eu posso nocautear isso aqui. Aí eu posso seguir meu plano. Se eu acertar a energia aqui. Mas aí ele só vai precisar de cinco energias e vai ganhar o jogo, né? Ele vai ter. Eu vou bater de Mirai, não? Deixar essa energia nele mais pra tirar do deck do que qualquer outra coisa. E eu quero ver se na Gift eu forço ele a gastar umas energias ou ele ganha no boss, né? Ele pode ganhar no boss, mas se ele ganhar no boss, paciência. Porque ou eu vou forçar ele a gastar umas energias ou eu posso achar minha Kisera. Eu nem sei se eu tenho a Kisera ainda, pra ser sincero. Tem. Eu posso tentar achar minha Kisera pra deixar ele com só uma carta na mão. E aí sim tentar o hands. É o meu plano, pelo menos. Mas essa partida é bem difícil. Será que eu devia ter nocauteado aquele Gimigu T1? Tá filtrando o deck até o infinito e além. Tá, isso foi bom. Ah, o boss dele já foi embora. Pô, então foi maravilhoso essa play. Kisera, ótimo. Eu tenho a loja da cidade ainda? Tenho. Vamos ver meu deck. Ela não tá no deck. Atrapalha um pouco. 40 é suave nocautear. É, vai ser isso mesmo, gente. Deixar ele com uma carta na mão. E eu sinceramente acho que nesse ponto não faz diferença nenhuma eu bater com o primeiro ou o segundo ataque. Acho que inclusive é melhor eu bater com o primeiro. Vamos ver se ele tá bugado, né? Mas acho que desconsiderando o bug é melhor eu bater com o primeiro porque eu compro menos prêmio. Se ele der uma Kisera que ele nem deve ter mais mas assim, considerando se ele der uma Kisera eu tenho mais chance de comprar as cartas que eu preciso. Mas a gente testa o bug. Tá bugado nada. O povo tá viajando. Só se acontece esporadicamente, mas assim. É isso. O problema é essa Poké Parada que a gente não conseguiu quebrar. Na minha opinião ele erra o sequenciamento porque Parada devia ser a última coisa que ele ia fazer. Ou não. Depende. Acho que deveria sim. Cara, talvez ele não tenha mais como, tá? Ah não, são só quatro energias não são cinco. É. Perdemos, rapaziada. Perdemos. Essa match é complicadíssima. Ainda mais que ele conseguiu... Ah não, são cinco, né? Eu sempre confundo com o Champal. Eu acho que a match é complicada mas eu acho que eu errei. Eu acho que eu não soube a hora de... Eu não percebi que eu ia ter que apostar no segundo bastão. Acho que esse foi o meu erro. não perceber que eu tinha que apostar no segundo bastão senão eu não ia dar. E aí eu tive que perder aquele turno e tudo mais. É. Mas isso forçou ele a usar o Gust e tendo sido forçado a usar o Gust no final ele não tinha então ele teve que lidar com o Miraydon. não sei o quão impactante foi mas ali eu teria comprado o prêmio, né? Enfim, eu acho que eu errei. Acho que dava pra ter jogado melhor mas parece ser uma match bem complicada principalmente quando o cara consegue acertar defeitos de Gust no momento só. Bora pra última partida então ver se a gente sai aqui com um saldo positivo. Última partida encontrada estamos com uma mão legal e perigosa, né? Zard. Cara, esse deck é muito ruim contra Charizard, gente. Muito ruim. Porque ele tem bastante Kiseira e ele tem o o Vacuum. Hum, é Zard Lost. Isso pode ser bom pra nós, hein? Isso pode ser muito bom pra nós. Mas muito bom mesmo. Fez o setupzinho dele bacana. Nossa. Quem? Agora que eu previ pra pensar. Zard B-Barell? Ah, eu acho que eu quero muito um Arven aqui, gente. Eu não quero rodar a mão dele. E eu não quero descartar essa mão. Vou rodar a mão dele. Eu não vou descartar tudo de recurso. Puta merda. Triste. Triste. Como que eu posso ganhar essa partida? Tudo bem, o fato de não ser o Pidgeot faz com que possivelmente ele não vai encontrar o Lost Vacuum no turno certo. E deve ser um... Ah, mas Lost Combi... Caramba, mano. Lost Combi Barell. Deve ter uma Confem só, né? Tipo assim, não deve ser Lost. Ele deve ser... Deve ter uma, duas Confem ali pra tentar usar com o Skate e acumular mais recurso. Não é possível. Não faz nenhum sentido. Eu não sei pra ele não nocautear agora. Eu não sei o que é pior, ele nocautear ou não nocautear. E se ele nocautei, eu tenho acesso ao Counter. Deixa eu pensar qual que é o meu Prime Map. Consigo... Eu preciso comprar três em um Charizard. Será que ele usa a Maximum Belt ou ele usa o Prime Catcher? Tem isso também, né? Deve usar o Prime Catcher. É com o Bibarell e Conf. Aspirador ótimo. Ele caiu na minha bait. Ótimo. Eu não sei se meu outro bastão tá no deck. Mas ele já usar o Aspirador num turno que ele não tem como nocautear o Monsferras é ótimo. Porque se a gente achar o outro, a gente consegue fazer um. Você vai usar a Vara? O que ele vai voltar? Energia? Usa energia. Uma só. Quer comprar energia, pelo jeito. Então eu acho que o caminho aqui, rapaziada, deve ser... Depende de quanto ele vai agressivar. Mas possivelmente, bater no Charizard com o primeiro ataque. Tentando deixar ele na range de ser nocauteado pelo segundo. Ir atrás do Bibarell. Então eu vou comprar um na Conf. Dois no Bibarell. Deixar o Charizard baleado e eu finalizo o Charizard com o segundo ataque e compro três. Esse tem que ser meu plano de jogo. Isso considerando que ele não vai atacar nesse turno, né? Porque eu já imagino que ele não vai atacar. Então eu devo conseguir um prêmio com o Miraydon no próximo. Dois Bibarell. Tá, tudo bem. Posso ir atrás do Charizard Radiante também, já que ele fez dois Bibarell. O importante é ter um bicho pequeno. Eu tinha certeza que essa comp era só pra usar com o Kate. Só falta ele conseguir fazer um Charizard agora também, né? Aí eu boto palma. Se ele subir o Charmander eu vou ficar maluco. Tá. Eu não consigo nocautear esse troço, né? Mas tá tudo bem não nocautear esse troço também. Tá. End Scrawn. Eu queria ter pego o pacote também porque o pacote pode me garantir um prêmio mas aí fica no próximo. Não tem próximo. Se eu acertar esse gerador pra duas consigo usar o primeiro ataque pra nocautear mas aí ele volta nocauteando. Não compensa. Do gerador pra uma. Eu posso pegar o bastão nocautear com o primeiro ataque e bastão ali. Baixo o outro Mãos Férreas. Eu posso só bater também, né? Tudo bem que ele tem dois prêmios fáceis aqui. Eu posso só bater e colocar uma em cada. Posso. Sem o bastão porque ele não tem como nocautear nesse próximo turno. Não preciso correr atrás do bastão agora. Pegador superior. Se ele for nocautear é o Chifres. Tranquilo. Eu não preciso de quatro Chifres. Preciso de nenhum, tá? Não tô precisando de Chifre. Ai, como eu sou idiota. Nosso Prize Map ainda tá bom. O problema é que ele começa comprando dois. Ele começar comprando dois é um pouco triste. Mas ele ainda não vai tá conseguindo nocautear um Mãos em um ataque. E a gente vai tá batendo no Zard. 160. Vai faltar 170. 170. Eu consigo chegar com o segundo ataque? 40. Consigo com dois Chifres e uma Cápsula, né? Tá. Eu pensei se eu baixava esse Chifre ou não pra ser bem sincero. Tava com um pouco de medo mas faz parte. Deve ter sido um erro baixar ele. Acredito que tenha sido. Será que o nosso Prize Map tá tranquilo ainda? 180. Depois eu vou atrás do nocaute. Eu já tenho tudo que eu preciso pra ir atrás do nocaute depois. Talvez forçar um turno com o Mirai não vai ser importante. Quanto que isso aqui tá de vida? 80. Talvez forçar um turno aqui vai ser importante. 160. Não vou precisar do bastão. Se for dar certo o meu plano eu não vou precisar do bastão. Eu devia ter baixado aquele Chifre, mano. O pior erro que ele pode fazer é outro Charizard agora. Que aí eu bato no outro Charizard e os dois vão ficar na range de eu comprar três prêmios em cada um. o que vai fazer do Charizard? Não, ele não vai nocautear de Radiante. Não vai. Eu vou passar mal se ele fizer isso. pô, não é possível que esse cara vai dar uma dessa, mano. Ele ganha o jogo fazendo isso? Talvez. Mas meio bizarro. Eu não comprei prêmio, tá, meu? Caramba, mano. Que cara maluco. Eu vou lidar com isso. Eu vou lidar com isso. Eu vou lidar com o jogo. Eu já perdi o jogo, pra falar a verdade. E se eu lidar com isso, ele ainda não consegue nocautear o Mons. Mas eu também nunca vou chegar num hit naquele Charizard. mas ele já usou as duas varas, mano. Será que ele falha a energia? A minha esperança é ele falhar a energia, né, mano? Tem energia e bolsa pra ganhar. Se ele fez essa play, ele tem a certeza que ele não vai falhar a energia. É. Eu baixei o Crown porque se ele não falhar a energia, ele já ganhou, gente. Tipo assim, minha única esperança era ele falhar a energia. Era a minha única esperança? Não era. Ó, gente. É a primeira vez que eu jogo com o deck, a primeira vez que eu jogo essa match, mas eu vou explicar, tenho que explicar pra vocês aqui porque eu acho isso legal. O que eu poderia ter feito? Eu ainda acho que eu perderia porque eu tava muito atrás. naquele Arvin, eu deveria ter pego um pegador de contra-ataque e meio que só, tá? Aí eu tinha que nocautear o Charizard, beleza. Nocautei o Charizard com o Miraydon. Não, aí eu perderia se ele tivesse o boss. Eu perderia se ele tivesse o boss de qualquer jeito porque ele poderia ignorar o Miraydon e bater no Iron Hands. O que eu ia falar é, se eu pego o pegador de contra-ataque, eu sou obrigado a nocautear o Charizard porque senão ele ganha o jogo com o Charizard. nocautei o Charizard. Se ele não der boss no meu Iron Hands, eu dou o counter no Charizard dele, bato com o primeiro ataque, ele não vai conseguir me nocautear, eu bato com o segundo e ele não consegue fazer outro Charizard porque ele não vai ter energia. Mas, nessa play, ele também só ia precisar de um boss pra ignorar o Miraydon por um turno, bater no Iron Hands antes e aí eu não ia ter muito o que fazer. Então, assim, realmente achei que eu tinha errado, mas no final um boss ganhava o jogo pra ele de qualquer jeito. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu gostei, eu gosto, acho o deck divertido, mas acho que essa partida aqui específica mostrou as fraquezas dele, né? Assim, é um deck que é complicado. Se você gostou, dá um like, se inscreve no canal, comenta aí embaixo o que você achou e se você quer ajudar ainda mais aqui o canal a crescer, temos o Clube de Membros, primeiro link na descrição ou o botão seja membro, tem vários benefícios lá pra você que é dar um suporte extra aqui pro canal. Tamo junto, até amanhã com mais um vídeo, um grande abraço a todos, fui!